Música Oi Cláudio Tomaz Brinquinho teve que levar a criança pra creche Pereira Brinco tá certo Vai ficar pra perder O que ganhou Verdade Carlos Henrique Passa o endereço Nós não passamos o endereço É Gilberto Barbosa Cala a boca Wagner Wagner nem na live tá mais Anderson Vargas Cadê Cadê na Betis Nuka O Márcio é que ele foi ali no banheiro Já ele vem, aí ele fala Leandro Rabelo Gladiador vai levar outro couro agora Será Carlos Henrique Brits Nós quer encostar aí Qual é o endereço Não passamos o endereço Souza Net Obrigada Vague não O Galvão da Sinuca Isso mesmo Um salve pro Quinho de Iguaí, Bahia Júnior Presença O Esquerdinha mata mais Mas o GP é mais inteligente É sério no jogo Os dois matam muito Manda um salve pra mim Serra Talhada Anderson Alves Bruno Meus Teades Também acho que vai perder de novo João Cabral Tá Tá lá Fui 20 no Esquerdinha E já parei Valeu Eder Filme Produções Leandro Rabelo Opa Marca o que eu estou falando Esquerdinha é bruto demais Não para ou ímpar É verdade Vague não Tá mais pro Casa Grande É Cláudio Tomás Nessa mesa Eu aposto O meu pagamento inteiro No pé do brinquinho Contra Mauá Pode chamar o Mauá lá É o brinquinho Nessas mesas aqui Ele já tira de Diego Para de falar Borracha Fala aí Meu Fala aí meu O endereço Bruno Milchaz Leva o papel Pro Maztech Esse Cláudio Tomás É doido É que o Cláudio Tomás É fã do brinquinho Mais um fã Com razão Carlos Passa o endereço Rapaziada Moro em Osasco Quero assistir Júnior Presença Apostei no total 530 E só lucrei 344 10% no total É muito? Dessa parte eu não entendo Júnior Presença Nicolau Marques Dá um alô aí Alô Gilberto Barbosa Eu fico por aqui Boa noite A todos Boa noite Gilberto Carlos Henrique Briggs Alguém pode me mandar O endereço Souza Neste Mas será que é seu mentor Né? Gilvando Souza Do Santos Tá na Betis Nuka Flávio Faustino Manda um abraço Pra Joana Amor da minha vida Joana O Flávio Falou que você é o amor Da vida dele Bruno Leva o papel Carlos Henrique Briggs Valeu Obrigada Eu não posso passar É Ordens daqui Francisco Maria Tem como você Perguntar O GP Se ele vai amanhã Em Ubatuba Ele vai Ele falou Que vai E o GP Ele não gosta Quando ele tá jogando Que fica perguntando Que ele desconcentra Ele já pede isso Pra todos os youtubers Pra não interromper ele Quando estiver jogando Por isso que nunca pedimos salve Pra ele Antony Deixa eu assistir aí Na sala Vocês dois Léo Silva Brinquinho já me engordou Já me engordou A noite 80 conto E meu pai Cadê o Mastec A SEC tá aqui Tá ali Com o Colibri Hoje já postei só 100 cruzeiros No brinquinho Ganhei Diego Lima Isso é uma mesa Que dá jogo bonito Não aquela cachoeira Do Vicente Carlos Melhorou a live Nicolau Marques Obrigada pelo alô Quem ganhou O GP ou o brinquinho O brinquinho ganhou Anny Adib Opa Roberto Alves Robert Alves Apresse aí pra gente te ver Edilson Alves Você tem a voz linda Obrigada Edilson Diogo Falou alguma coisa Mas não deixaram Francisco Francisco Maria Tudo bem Obrigada Pedro Florencio Salve Da Coab Dois Itaquera Zona São Paulo Alguma coisa Marcos Pereira Manda um salve aí Fala Pra minha mãe Deixar eu assistir aí Moça Timóteo 30 ovos 10 reais Luciano Gama Os porcento da Os porcento da Brad Sinuca Tá muito alto Cê é louco Roberto Cosmos Você é gaga Cláudio Tomaz Moça concorda Com meu Top 5 Hoje no bolinho Maicon Maicon Brinquinho Mauá Filipinho Gladiador Do bolinho É Maicon Realmente Em primeiro lugar Lu Anderson Max Hoje é meu aniversário Um ano salve Salve E parabéns XBX Gente Sabemos que Esse gladiador Não ganha de ninguém Ele gosta de dar Celso Henrique Salve Robert Alves Placar Calma aí E aí O placar Olha lá O Macek Tá bem na frente De vocês ali Ele vai vir Ajeitar o placar Luiz Carlos Cavalcante de Castro Alô Para Carapicuíba O GP Tá perdendo De novo Hoje o patrão Vai embora Irã Lima Volta Macek Diogo Passa seu Insta Para nós Seguir Glauber Leite Aparece aí Para a gente GB Placar Fábio André Pó É Voz linda Mas não sabe ler Leo Silva Hashtag Fora Macek Flávio Faustina Você é demais Parabéns Continua assim Como é seu nome Coraline O gladiador É Pato Irã Lima Volta Macek Júnior Carvalho Júnior Carvalho Eu estava aí agora Pouco E tive o prazer De conhecer o Macek E ver essas feras Jogando Cláudio Tomás Com todo o respeito Sua voz É linda Poderia ser radialista Que não é muito Minha praia Eu trabalho na área da saúde Então esse negócio de ser radialista Não é muito comigo É Celso Henrique Sabe de nada No bolinho sou eu Não no bolinho Acho que Michael Não tem pra ninguém Na Lisa Eu fico em dúvida Entre o Brinquinho E o Baianinho Aí tem o Lourinho também Que ultimamente Ele está fazendo Ele está Ele está brilhando muito Diogo Machado Cuiabá Mato Grosso Bado Justino Bela Vista Ramon Daniel Manda um alô Para Campo Formoso Está quanto o jogo? 1 a 0 Esquerdinha Parece um caipora Um para o esquerdinha Wagner Luiz Franco Nunca ouvi tanta besteira Na minha vida Glauber Leide Fábio Lapada Salve Mastecas Salve Salve Fábio Apareceu agora? Márcio Adriano Sou de Catalão Goiás Mande um beijo aqui Beijo Deis ou Marcos Mastecas Mastecas Tá com frio Tá mesmo Fábio André Manda Acho que todos Timóteo Pereira Timóteo Pereira Do Santos Minha mulher Ouviu sua voz Veio ver o que era Também não exagera Eu sei como é que é Timóteo Pereira Quem ganhou não foi o gladiador Então não foi o gladiador Foi o brinquinho que ganhou Márcio Adriano Sou de Catalão Já mandei Marcelo França Boa noite Arthur Piaz Celso Henrique Sou mais você Sou Zanetti Você é enfermeira? Sim Fábio Lana Mulher chata KKK Leandro Rabelo Quantos graus está por aí? Pelo jeito está bem frio aí, hein? Todo mundo com blusão monstro Aqui está 8, eu acho Bem menos que 8 Glaube Leite Tenta narrar o jogo Então Glaube, eu não narro Porque eu não entendo muito Eu só entendo de quando cega a bola Quando dá branca Essas coisas assim Então eu não sei Eu só entendo sobre as jogadas dos jogadores O Macek está descansando um pouquinho Porque ele narrou mais de 14 Então ele está dando uma descansada na voz É, Pedro Henrique Couto da Cruz Gugu Sem Medo é muito forte também no bolino É, Pedro Henrique Couto da Cruz Então eu vou te chamar Rádio É, Pedro Henrique Couto da Cruz É, Pedro Henrique Couto da Cruz É, Pedro Henrique Couto da Cruz Manda um alô para Fábio Tatu, de Ananideua, Kiko Azevedo e Tiago, Marcelo França, boa noite, Tiago Pontes, salve patroa. Antony, moça, você está com frio? Sim. Zinedine, Osasco é nós, estamos juntos. San Diego, salve, sou de Leos, Aldebaea, é de filme, mas Tec na live falou que perdeu a mulher, ele estava prevendo ou você deixou ele mesmo? Não, eu nunca deixei ele, nem pretendo, mas tudo pode acontecer. Diego Barbosa, está falando demais aí galera, está tudo saindo da live, Karnes. Walter Alves Cordeiro, moça, você está lendo muito atrasado, desce para baixo. Torneio, mando um alô para Tocantins, Souza Nézio, top, minha esposa é farmacêutica. Ministros Fernandes, você sabe como funciona a Bets Luca? É um site de apostas e é isso, é só o que eu sei. Edilson, aparece aí para a gente ver se você é linda como sua voz. Fábio Lapada, manda um beijo para a Poliana Santos, minha noiva. Nossa Fábio, você ainda está com ela? Você tinha terminado naquele dia? Por uma outra mulher na live? Vocês já voltaram? A Poliana perdoa, fácil assim, né? Vinícius Fernandes, você sabe como funciona? Eu já falei, San Diego, Dilma, rindo. Litros, eu só entendo da jogada de jogadores, é a Dilma. Cláudio Tomaz, nessa live tem tanta figura, meu Deus. O povo defeito, na moça simpática, responde todo mundo. Esquece, Mastec, você para a narradora. Concordo, Cláudio Tomaz. Torneio do Bolinho, vaso grande, dia 4 e 5 de setembro, 3.500 do prêmio. GB, Giovanna. É, Franco Carvalho, se você acha que o Maico é o melhor no jogo de 3 bola, coloca o dinheiro nele contra o Baianinho de Mauá. Não, eu posso achar e não colocar dinheiro nenhum nele. E, assim, o Maico, o Baianinho não joga 3 bolinhos com ele. Pelo menos não lá no Eduardo. Maldito Tomaz, responde as perguntas mais contrastivas, moça. Qual o seu nome? É Coraline. Boa noite, Mastec, André Luiz. Pesista, não desista. Então, é que eu não sou narradora, né? Às vezes eu fico aqui só para Mastec dar uma descansada, porque ele fica aqui muito tempo. Manda um parabéns para mim. Hoje é meu aniversário. Parabéns, Jorge Luiz. Eu gosto... Não que eu não curto, é que não é muito minha praia esse negócio de narrar. Mas eu gosto de coisas de temas criminais. Marcos Gate. Tô com a roupa preta sentada no canto, eu tô vendo. Fábio Lapada, Kaká. Manda um salve para vocês igual assim. Glauco e Leite. Como é para você acompanhar o Maze para todos os lados, neste frio? Gostam tanto da sinuquinha assim? Não, não gosto da sinuquinha, eu gosto do Maze. Cláudio Tomaz. Também não odeio a sinuquinha. Não comecem a querer me matar. Esse Fábio Lapada troca namorada igual troca de camisa. É o que parece. Ele na live só, ele terminou com a Poliana, depois voltou. É pelo vício, você não perdoa fácil, mas é que se cuide. Fábio Lapada, Poli, cadê você, meu fia? Vinícius Fernandes. Quem foi o melhor jogador que você viu jogar? É o Maicon. No Bolinho, o Maicon. Em todas as outras modalidades, o Baianino. Parabéns, parabéns, ajudando seu marido, como pode. Cláudio Tomaz. Coralina, na minha opinião, você passou no teste. Hoje foi campeã de audiência. É, né, que geralmente eu entro e todo mundo vai embora. A live vai cair, né? Edilson Alves, como faço para me comprar a camiseta do Baianino? Sou muito fã dele. Olha, tem que entrar no Instagram dele. Porque eu não sei qual que é. Farol Fernandes, obrigada. Qual o nome do Mazitec? Eu não vou falar, não. É Mazitec mesmo. É, na verdade, o nome dele é Hugo. Sou Zanetti. Sou oficial de justiça. Só nós mandatos. Então, eu gosto de temas criminais. Relacionado a investigações, essas coisas. Lucas, boa noite. João Victor, Ferreira Santos. Mando salve para Pedra Azul, Minas Gerais. Madruga, Lucas Santos. Amantes da Sinuca, Jonas Santos. Rubens, oi. Você para a narração, Celso Henrique. Jonas Santos. Oi, gente. O jogo do Dentão vai começar. Vamos fazer as apostas. É, podem ir lá fazer as apostas e depois voltem aqui. Edione. Moro em Itorai, Goiás. Manda um salve para mim. Salve, Edione. Robert. Tem Pernambuquinho, Filipinho. Tem muita fera aí. É, realmente. É que faz tempo que eu não olho os jogos dele. É que ultimamente eu olho mais o... Eu acompanho com o Marseco, mais o Baianinho. Esse pessoal assim, mais próximo aqui da gente. O Brinquinho, claro, né? Eu acho que... Não sei se o Brinquinho ele joga igual o Baianinho. Ou se não joga, ele está muito... Ele chega muito perto do Baianinho. O Baianinho tem muita... É, muita sorte. Não, tem não. Coralina, fala para o Remela que eu vou de meia com ele. Eu não sei quem é Remela. Jorlânio, você é 10. Obrigada. Celso Henrique, tchau. Rubens Pereira. Sou Rubens de Gui, Goiás. Pede para o Mastec não falar sobre política no canal. O Mastec não fala. Eu até falo. Ele fala que não vai falar e daqui a pouco ele começa a querer responder. Mas ele não fala, não. Coralina não é narradora. Vocês têm que entender. Ela está na live para ajudar. Então pare de enjoar. E vai acompanhar a Coralina com você na live aí. Vai bombar. É, Fabi Lapa. O nome do Mastec é Jubileu. Coralina não seria Carolina. Não, nenhum dos dois. É Coraline. Rubens. Ou vai perder muitos assinantes. Lucas Bezerra de Melo. Gugu Sem Medo. Então, eu falo desse porque são os mais próximos que eu vejo o jogo diretamente, né? Às vezes tem até melhores, mas como nós não acompanhamos diretamente, é mais difícil de avaliar. É verdade que o Briquio queria cobrar do Mastec para passar o jogo dele? Olha, sobre esse assunto aí já foi tudo resolvido. Luciano, se... é um nome bem difícil. Salve, Coralina. Coralina. Que prazer imenso em ouvir sua voz. Manda um quebra-costela para o mal-acabado chamado Mastec. Você no meio dos malandros sabe lidar muito mais que o Mastec. Será? Será isso uma prova que a mulher é autêntica e sabe onde é seu lugar? Lenon Augusto. Moça, você é um robô. Um pouco mais. Você é Lula? Falou que nem ia falar de política. E já vem com esse negócio de Lula e Bolsonaro? Jaxo da Paz. Só perguntar para o Mastec que ele sabe quem é. Daniel Alves. Manda um salve para o Daniel da Barra Mansa. Edilson Alves. Briquio não passa nem perto do Baianinho. É, pode ser. Só sei que o Baianinho, ele é muito, muito bom. Só quem vê o jogo dele pessoalmente, vê o quanto que ele tem umas jogadas que ninguém tem. Ele raciocina, é um jogo, um tipo de... Ele mira umas coisas que ninguém mira e ele consegue acertar. Esse esquerdinho é de BH, é fortíssimo. Ah sim, esquerdinho também. O gladiador é muito... O gladiador é muito marra, por isso está perdendo. Mas tem dia que a gente não está no dia legal, então não é porque talvez ele esteja ruim. Às vezes você só está perdendo. Mandei o Pix para o cara errado, o Coraline. Não, não é não. Aí se não, vem mesmo. O Mastec, ele falou para mim que o nome dele era Hugo. O gostoso. Francisco das Chagas Silva Campos. Boa noite, Francisco. Lucas Bezerra de Mello. Para chegar onde o rei da sinuquinha chegou, o Maico ainda tem que mostrar muito mais, já que é o príncipe da sinuca. É verdade. Quando ele estiver com a idade do Baianinho, talvez ele ocupe a realeza. O Baianinho, para ele ficar tão conhecido assim, com certeza ele deve ter feito muita coisa. Todo mundo fala que ele ficou conhecido assim porque ele chegava nos bares e ele jogava em qualquer mesa. Então isso é uma coisa que poucos fazem. Tem jogador que joga muito bem, mas só na mesa dele. Então o Baianinho ficou conhecido por isso. O gladiador, ele falou que ele era fã do Baianinho. Ele jogou três anos, treinou três anos para jogar com o Baianinho e ele ficou três anos perdendo contra o Baianinho. Mas ele admiro o Baianinho. O Platão. Muito obrigado. Wagner-Emerich, você joga também? Não, não jogo não. Glauber Leite, trabalha em hospital. E qual hospital? Ah, eu não posso falar. Mas é um hospital aí. Daniel Alves, pede para o gladiador mandar um alô para o Daniel da Barra Mansa. Obrigado. Obrigado. É, Léo Silva, Baianinho Rei, Maico Príncipe. E o terceiro, quem é? É, Wagner não está rico agora? Ah, não sei. Pobre ele não está, mas a condição financeira dele eu não sei não. Zinejini, Corleine. É, Corleine, quando te perguntarem sobre política, fala que você é da terceira via, entendeu? Entendi. É, Everton, boa. Oi? Tá bom, tá fazendo? Ele vai trazer aqui, eu falei que era sua. É, Domício. Corleine, pergunta se o Negão vai em Andradina, São Paulo, final de agosto. Beleza. Quando ele vir aqui eu pergunto. É, que lugar é esse Osasco? É, Paládio. É, Helio Lima, abraço para Angra dos Reis. Douglas Júnior, Baianinho é Rei. Glaube Leite, quem é o jogador mais chato nos bastidores? Ah, isso aí eu não posso falar, né? Porque o Mastec vive de filmar os jogadores, eu não posso chegar aqui e queimar eles. Então todos são legais. É, Bruno Nunes. Alô de Itaporanga. Fã da Sinu, que é nóis. Everton Santos, boa transmissão aí, Corleine. Valeu, Everton. Cláudio Tomás. Corleine, os três jogadores mais inteligentes no Paruípa, Baianinho, Cobra d'Água e Brinquinho. É, se você acompanha todos os jogos e tudo, talvez seja. Eu não posso falar muito porque eu não acompanho. Eu falo do Baianinho e do Michael porque eu conheço os jogos dele diretamente, pessoalmente, né? E do Brinquinho também, que o Mastec filma muito ele, então, todos nós acompanhamos. E do Brasil? Existemlama como para o Brasil, nós acompanhamos. E do Brasil? Existimos durante. São Quais mais empresas? De zurück. Jean, Giovanni da Silva Ilhoto, Santa Catarina, prestigiando vocês Valeu Jean Luciano O mais chato, sem dúvida É o Baiano Catrina Bom, não sei se ele é chato Ele é bem engraçado Frank Carvalho O Maicon sempre perdeu Por Baiano No jogo de três bolas Catrina é resenha, é verdade Roberto Cosmo Mas até que tem planos de montar uma arena Olha, plano Ele tem, e vontade Ele não tem dinheiro pra montar Quem fala mais O Noel ou Cobrinha? Eu acho que os dois, né Porém o Noel fala mais elegante Mas é o estilo dele, né Falar, tem uns que falam mais Outros falam menos Eu sou mais quieto Do Porto Fala aí quem é mais suportável Não, jamais vocês vão ouvir isso da minha boca Wagner Tá frio aí, hein Você tá de blu Você tá de novo O Masek O Masek tem quantos filhos? Quatro Quem é melhor? O Gavetinho ou o Masek? Eu acho que o Gavetinho, né? Porque o Gavetinho joga mais Ele joga mais com gente que joga, né? O Masek ele joga mais com gente do bairro, assim Então não consegue melhorar o jogo Pra você ficar bom, você tem que jogar com pessoas boas Pra você conhecer o jogo deles Às vezes você pode ser o espetáculo Onde você mora e você chega num local desse E você não consegue Baiano Catrina, resenha pura Zinedine Obrigada Salve pra Pra São Félix Do Coribe Bahia Salve pro capítulo do Cobrinha Cobrinha? O que você acha? Não sei Não acho nada Lucas Silva Onde vocês estão vendo a cor alínea? Rafael Sinuca Mando Sapa Ah, de novo Cláudio Tomás O mais resenha engraçado é o Lobisomem e o Catrina Esses é figura Wagner Wagner Outro canal Arroba Lucas Teu plantão é dia Sim, dia não Sim É do Porto Mas é que já chegou Eu bebo na sua casa Eu bebo na sua casa Não Eu e o Márcio daqui moramos juntos E o Márcio daqui não bebe Às vezes quando ele pede um uísque Uma coisa assim É pra ele acordar Porque o uísque é energético Porque às vezes ele tá horas Fazendo live Pra ficar acordado Mas ele não bebe não Noel perdeu pro Pernambuquinho Isso Foi verdade É porque assim gente Nada Eu gosto muito do Noel Mas eu sabia que ele ia ganhar aquele jogo Porque ele treinava muito só na mesa dele Então o Pernambuquinho Eu acho que ele preparou o jogo só pro Noel Ele treinou só pra jogar com o Noel Domingo Souza Não, imagina Jamais bater de uma terra Abraço aqui de Castro Curtindo sua transmissão aqui Zero grau Minha Vinícius Catarina acabou de perder Pra um garoto de 15 anos Cláudio do nosso Coralina Eu namorei uma enfermeira Ela cuidava muito bem de mim Não, mas eu cuido mesmo Não é desse jeito aí não Um alô para o papaguara Adilson Cabeludo De 21 Lourinho de Fortaleza Versus Adilson Cabeludo Lubar Militrão Rio de Janeiro Lucas Silva A Coralina é a senhora do Maztec Isso Aderley Aderley Parabéns pela transmissão Rian Vinícius Força Gladiador Vinícius Rossini Boris Quedinho Nossa Vinícius Você ainda está aí na live? Luciano Sniper O que é isso? O canal Sniper Da Sinuca Esse Sniper Nunca não é o canal do... Quem que é, gente? Está apostando 70 no esquerdinho Cláudio Tomás Vou dormir Boa noite a todos Boa noite, Cláudio É Dona Cora Na feijoada O Maztec quer bacon Ou adora uma... O Maztec não gosta de feijoada Zidine Zidine Qual o bairro? Não posso falar Fábio E Michael Boa noite Christian Sniper É o Michael Michael? Mais que Michael Ah, tá Paulo Tua voz parece a do GPS Oi, boa noite Agora... Cheguei agora ao trabalho Adriano Oliveira Vinícius Rossini O Maztec era gay Antes de conhecer? Não O Maztec era sapatão Como ele disse Igor Manda um salve Para Uberlândia Salve Christian Ribeiro Michael Teixeira De Freitas Ramildo Silva Boa noite, meu povo Vamos e vamos Até o final Francisco Pereira de Amorim Boa noite Manda um salve Para mim Moro em Paraíso Do Tocantins Sou fã do canal Obrigado, Francisco William Félix O Michael é chamado de sniper Da sinuquinha É, é isso mesmo Bruno Pessoal, deixa o like Para ajudar É, pessoal Deixa o like Porque assim O YouTube avisa Quando chega o O vídeo do Maztec Porque tem muitas vezes Que está passando o vídeo E ninguém sabe Porque como E se você não deixar o like O YouTube entende Que você não curtiu E que você não quer É mais aquele vídeo Então ele não envia Notificação para você Por mais que você deixe O sininho ativado Luca Amorim Fala para o gladiador Mandar um alô aí Para nós aqui em Heliópolis Lucas e Luciano Ele sabe quem é Fala que nós Está aqui assistindo E torcendo Então, Lucas O gladiador Ele não gosta Que a gente fale com ele Durante o jogo Ele fala que ele desconcentra Então vamos respeitar O jeito dele, né Tem gente que não tem problema Mas ele, no caso Ele fala que ele desconcentra Do jogo Manda um abraço para a Califórnia Bar Petiscaria Califórnia Em Aparecida de Goiânia Mirela Santos Boa noite, pessoal Cheguei chegando Força esquerdinha Eduarda Barros Quem ganhou? João Paulo ou Brinquinho? Brinquinho Everton Ribeiro Maiko Teixeira de Freitas Maiko Teixeira de Freitas Manda um abraço Manda um abraço Boa noite Onde está sendo esse jogo Em Osasco, Gilvan É do Porto O Colibri é chato Olha Não, ele Não sei Ele talvez seja um pouco Estressado Mas chato ele não é não Quando ele chega Ele pede para as pessoas Ele pede licença Mas ele pede da forma dele Mas chato ele não é não Quando está muita gente Que está na frente da câmera Ele Fala Licença Que é tipo Sai do meio Cristian Ribeiro Manda um salve Para Matheus Alves Meu pato aqui Em Vitória da Conquista Do Porto Chega empurrando É É de filmes Então, é porque Não que eu não goste Mas eu não sinto muito A vontade Eu se for fazer isso Eu vou trabalhar Com coisas criminais Entendeu Esses negócios Que eu curto mais isso Com relatos criminais Com relatos criminais Essas coisas assim Mas minha praia É Dois a três Quem está ganhando Três Quem está ganhando Esquerdinha Dois a dois Dois a dois Não, é Mas eu não sei Se precisa pensar Mas eu acho Que tem que Fala para o Matheus Tem que gostar mesmo Do Maze Para ficar até uma hora Dessa em um bar Vendo jogos de snooker É Mas às vezes A gente tem que fazer Um sacrifício Para acompanhar as pessoas E a gente vai tanto Que uma hora A gente passa a gostar Eu mesmo Hoje eu assisto direto Jogos de snooker Leandro Lopes O Colibri não paga pedágio Luciano Cadê a torcida do Flamengo? O Colibri é o famoso Mico Leão Dourado Então gente Eu não posso falar isso Ele não gosta O Colibri não gosta Porque chama isso Cadê o Mastec Para fechar uma série De 500 Enzo Pietro Lucas Amorim Você pode falar Então para ele Quando acabar a série Eu vou tentar Falar para ele Porque quando ele Se ele ficar Ele perder Ele vai ficar com raiva Vai ficar meio chateado E vai embora Lucas Amorim Obrigada Bom trabalho João Victor Tozade Boa noite Parabéns pela transmissão Um salve Para João Victor Paissão do Paraná A cirurgia do Baianinho Foi necessária Ou foi mais uma Não Foi necessária sim Aliás Foi uma cirurgia bem séria O 3 está ganhando Caique Se luta Fala da pandemia Você que trabalha na área Tem caído o número dos casos No seu hospital Olha que eu não gosto De entrar muito Nesse assunto Mas sim Tem caído Bastante aliás Pelo menos O meu hospital É um hospital Particular Não sei se É a mesma estatística Para o hospital público Não sei se Ei rapaziada Vocês estavam aí Ao som de Coraline Ao vivácer Para vocês A gatinha Estava aqui Atendendo vocês Aqui Agora chega Agora é a hora Do marmanjo Para quem está Perguntando aí Se eu sou concursada Não gente Eu só tenho vontade De fazer De trabalhar Nessa área E de falar Sobre casos criminais Essas coisas sim Mas eu não sou concursada Nisso daí não Nunca fiz direito Nem nada disso não Boa Coraline Salve para Nerópolis Goiás Leonardo Lopes Aquele abraço Sirio Limonês Hospital que você trabalha Não do Porto Joga o Sinuca Desde os 13 anos Tenho 25 Como faço Para conseguir Um patrocínio Abraço Porto Alegre Meu amigo Rafael Prestes Rafael Marcando um jogo Com um grande jogador Aí você Espancando o cara Mostrando que tem Qualidade suficiente Para Vencer outros E aí você vai Arrumar o patrocínio Assim como está fazendo O Esquerdinha Deitando o cabelo Aqui Melhor a Santos Aquele abraço O Baiano de Mauá Diferenciado Veja esse jogo Na arena O jogo é diferente Os taco forte Se compõem Pois é Fernando Pinheiro É que lá A mesa Favorece também A mataria Mas não a mesa dura Quanto essa daqui A diferença é grande Leonardo Lopes Valeu É nóis Toma aí Manda um abraço Para João Miguel De Campinas Maztec Por favor Boa João Bosco É nóis Um abraço Rapaziada De Campinas Estiremos Vemos lá Pertinho Pertinho Esses dias aí Um abraço Toda a rapaziada Que nos acompanha E aqui O Rodrigues De Campos Lima Mandou um pix Para a gente Valeu Guerreiro Obrigado Pela força Maztec Deu a mesma sorte Que o Vaguidão Para casar Acredito que sim Mulher aqui É gata Rapaz Pensa numa gata Glauber Leite Eu acredito que ele vai Estar lá Qualquer hora Dessa Há jogos também Viu Quem joga mais Gugu Sem Medo Ou Esquerdinha Pedro Henrique É um jogo duro Rapaziada Acredito que o Esquerdinha Na Numerada Seja um pouco mais forte Que Gugu Mas seria um bom jogo Para a gente poder Acompanhar Tá bom Pois é Viu Lucas Santos É assim mesmo Isso Meu nome é Jubileu Exatamente Quem joga mais Gugu Sem Medo Esquerdinha Já respondi Essa daí Boa noite Maztec Uma ótima transmissão Valeu Manda um alô Para o Daniel De Barra Mansa O Fagner E aqui o João Paulo Tentando Escapar Da Esquerdinha Um 3x3 Aqui O jogo duríssimo Jogo do Brinquinho E Gladiador Ficou empatado Vamos disputar amanhã Se não quer MG Maztec Fala para o rapaz De vermelho Lá no fundo Que o ser humano Precisa respirar Pior que é verdade O cara Está com o Narguilê Ali E eu estou com falta De ar aqui já Eita Lembrando que esse jogo É uma série só Para quem bate 10 partidas Esquerdinha Versus JP O Gladiador E Esquerdinha Vai endurecendo O caminho do Gladiador Aqui O bagulho está louco Mas até que eu estava aí Agora há pouco E tive o prazer De ver Essa fera E você Ia pedir Para tirar uma foto Com você Mas fiquei com vergonha É até melhor Viu Júnior Carvalho Eu não tenho muita beleza Essa sua foto Não ia ficar legal Mas posso te mandar uma foto O Gladiador O Gladiador não é da onde? Qualquer um Qualquer um vira lenda Mas só quando morre Então eu estou vivo ainda Acredito que eu não seja Essa lenda aí Que você está falando Mas obrigado aí Pelas suas Palavras Lembrando que São Paulo Está bem gostosinho Para o cara Ficar na rua Tomando uma cervejinha Glaube Leite Se eu estou de Moto não Eu estou de ônibus Aqui Esperar o ônibus Passar aqui Nas 5 horas da madrugada Daí a gente vai Se embora Nesse frio Não dá para andar de moto Não É muito Muito ruim Só mudou o tempo Já estou tossindo Mais de que Maconheiro Com Eva ruim Imagina Se eu pego Um vento de moto E que beleza Esquerdinha Apesar de estar Tomando uma caninha Ali Tentando bater Do João Paulo Ele que está Com uma Bela calça Pula brejo Aqui Um sammelinho Um estilo bem Diferente Do meu amigo Esquerda E estamos Em Osasco Aqui Ao vivar Para todo o Brasil Michael No Quebar Bola 8 E Itaquera Então Por hoje Acabou o show Só amanhã Ah entendi Jan Vinicius É que eu não Deve ser aquelas pipocas De microondas Só Acredito que o esquerdinha Tem só essa blusa Tem só essa blusa aí De colmeia Na verdade Você não precisa De muita blusa Só tem um corpo Para usar Negócio de muita blusa É luxo JP Joga de Joga muito Joga muito Não entendi Joga demais Deve ser isso Mas aqui em Minas Danilo Júnior Não é Porque está enfrentando Outro gigante Da sinuca Que é o esquerdinha E olha essa bola Que executou ali Qualidade De João Paulo O gladiador Vicente Carlos Aqui Eu e minha esposa Estamos tomando Chop De vinho E curtindo A sua transmissão Em Castro Está a zero grau Meu Deus do céu Tomando chop Uma hora dessa Só assim Para escapar Do frio Tem que fazer Igual os russos Tomar vodka E comer urso Polar Ô João Vitor Você sabia Que os ursos Tomam vodka E comem urso Polar Quem? Sabia Apareceu Ontem Nas Olimpíadas O Medina Surfando Lá na neve Pelo jeito O menino Ia estar com sono Não disse nada Com nada Aqui estamos em São Paulo Danilo Júnior É São Paulo O Brinquinho Falou na live Que vai para O Batuva Com o João Paulo Não sei se ele vai Que bola Do João Paulo Querendo fazer Um 4x4 Aqui Mas a parada É duríssima Para encarar O nosso amigo Esquerdinha Rapaziada Lembrando que Esse jogo aqui O chat É só para quem É inscrito No canal Se você não é inscrito Tem que fazer A inscrição Para poder Mandar aquele salve E fazer O xingo Para o narrador Tá bom? Lá no Pará 23 graus Tomando uma breja gelada Aí é vida É outro lugar Foi abrindo A bola Foi abrindo A bola Foi abrindo Foi abrindo Foi abrindo Foi abrindo Foi abrindo Foi abrindo Aproveitar e mandar Um abraço A nossos patrocinadores A Riage Jeans O meu amigo Jair Seja um representante Da Riage Jeans Temos também A Bília Líder Do meu amigo Batista Gente boníssima Batista Lá na Zona Sul Tem tudo para a sinuca A Gi está Com mesa pano A Rony Celulares Um abraço Para o meu amigo Rony Celulares Outro Camarada De bom coração Temos a dimensão Esportiva Esportiva Lá no Youtube Eles fazem transmissão De esportes ao vivo Faz Aquela resenha Entra lá Dá uma força para a rapaziada Procura esse canal É gente boa Temos a Point Chips Um abraço A rapaziada da Point Chips Meu amigo Rafael Bebezão Um abraço Rapaziada do Mar dos Queimados Lá também A Anderson Tacos Do meu amigo Anderson Tudo para a sinuca Também Manda para qualquer local Ou do país Um abraço Para o meu amigo Anderson Tacos Temos a Bete Sinuca Com seu app de aposta Que vem revolucionar O jeito que você Aposta aí Na sinuca brasileira E a PSC Biscoitos Papaguara O que revolucionou A sinuquinha Uma marca conhecida O Brasil Afora Quem faz até mundo O Luciano Lá é no trabalho Bilal O nome do canal Do outro rapaz lá Gustavo Casarão Esquedinha Parece que está Bebendo Se JP marcar Já toma uma Ah Gustavo Aí não é desnecessário Nesse tipo de comentário Hora dessa Né filhote Simon de Moura Boa Boa Mas até que é nóis Glauber Leite Mas fazer um desafio Na arena Para você Não é viável Pois é Glauber É viável Até é Mas os custos Da arena Mas até que Ainda não consegue Cobrir Tem que estar Com um bom patrocínio Para poder fazer Uma transmissão Lá na VS7 E o meu canal Ainda pequena Rapaziada Hoje 70% Dos que estão Assistindo Não são inscritos Com isso o canal Não tem força Para poder conseguir Bons patrocínios E com isso Não Conseguem um espaço Melhor Aí na Na mídia Na mídia Mas vamos aos pouquinhos E agora o João Paulo Deu milha gato Ali Errou uma defesa O esquerdinha Vai cozinhá-lo Não Não Esquerdinha Não é assim Esquerdinha Chance Para o JP Agora Reavistas Pois é É comum Perder para um garoto De 15 anos Não tem nada De anormal Tudo é possível Conseguiu buscar O empate O JP O gladiador 4x4 Com isso o jogo Pegando fogo Aqui depois eu corto Esse jogo E só posto ele Aí para Para a rapaziada Que vai assistir Na sequência Luiz É esse negócio De ser membro Então tem que estar Um pouco mais forte Por enquanto Ainda temos poucos inscritos E eu não tenho condição De estar dando prêmio Todo santo dia Para a rapaziada Lá Que Que virar membro Vamos esperar um pouquinho Ainda mais para frente Quem sabe a gente Mais na frente Já faz isso Força glorieiro Diz nosso amigo Vinícius Que jogão 4x4 Mike Douglas É rapaz Conseguiu Fico feliz Por tu aí Parabéns Sabe que você vai ter Cinco dias Para conseguir achar O pai da criança Caso não Caso não consiga Tem que registrar Né Eu acho o jogo Bem melhor Aqui diz o Cosme 503 Os canais poderiam Como é Montar uma espécie De consórcio E alegar uma arena Em conjunto E na mesma noite Cada um abrir uma live Para o Série Vai que dá certo Então O Pangeia Mas na verdade A rapaziada Não é muito unida Né Negócio Que isso JP O Gladiador Não passou Giz O taco Espirrou Na verdade Os canais São tudo Amigos Porém rivais Né Cada um Quer mais audiência Para si Então com isso Não há uma Vamos dizer que Não há um sindicato Dos youtubers Né É cada um por si Deus contra todos Então é complicado Mas seria interessante Né Valeu Simon de Moura É nóis É boa Luiz Então mais pra frente A gente vai estar aí Na Nos estudos Né Tem que ser uma coisa Bem planejadinha Logo logo Vamos tentar fazer Isso daí Rian Vinicius Talvez eu apareça Um dia Pelo menos Na semana E estarei lá Né Já que a transmissão É Vagnão Araraquara Não é Mas até que Às vezes eu apareço Por lá Para dar o ar da graça É o João Paulo Com um pouquinho De dificuldade Dando algum azar Durante o jogo Aqui também Mas é assim mesmo Tem hora Que não dá Não dá muito certo As As coisas Né O João Paulo é um grande jogador Rude Escobar Boa noite Um abraço É pro seu filho Juan Pablo Tá aí Francisco de Assis Boa Rapaziada É isso daí Jogar sinuca E Aqui o João Paulo Fazendo de tudo Pra Não vencer Tamo aí na luta Viu música Tamo na luta Melhor é as verdes Mas não tem isso não Viu O O O pano Não importa muito Eu também gosto Desse verdinho Clássico Acho mais interessante Mas tem lugar Que você coloca Preto Vermelho Então é meio relativo Meu jogo Do gavetinho Já virou um clássico Eu e o gavetinho Dessa vez O vagabundo Conseguiu me ganhar Rapaz Sinuca no litoral Quem vai tá indo Acompanhando Essa viagem Vai ser o Colibri Junto ao João Paulo Colibri Que vai tá aí Na bota do João Paulo Eu não vou tá Dessa vez Tá bom Melhor voz da Sinuquinha Sei como é que é Vixe Maria Que sapatada Essa do Esquerdinha Vai deixar o jogo Açucarado Pro João Paulo Trancar Matou a 11 Pegou a 3 Faz um giro atrás Aqui pega o 5 E aí Jace É Não conseguiu JP Uma boa colocação Paulo Roberto Pois é Paulo Roberto Não Mico Leão Dourado É o Colibri Esse esquerdinho É engraçado João Paulo Aqui tentou Deixar o bolão Nas tabelas Pra complicar A vida do esquerdo Vamos ver Se ele consegue Aqui uma boa É Conseguiu Tomou a defesa Já que o esquerdo Não Foi muito bem Ali na Preparação Daquela bola Ais Lembrando que É um Jogo de Paroímpa Regra suja Com o castigo Do Ais No melhor É castigo Do Ais O Ais É a bola 1 Aquela amarelinha E o esquerdinha Vai dando As cabeçadas Na bola Aqui Não consegue Matar Não arruma E vai deixando A chance Para o João Paulo Executar ali Aquela bola 5 E ir para cima Dele É o esquerdinha Já jogou 150 vezes Essa bola Ais E não Matou Agora o João Paulo Conseguiu Dar um prego Atrás dele Aqui Dada Na bola 5 Acho que é melhor Tentar dar um prego De que tentar ir matando É bola fácil De matar Lá Da Posição Que está Esse bolão Vai matar Essa bola João Paulo Será Ui Ave Maria Aí não teve jeito Esquerdinha 5 Esquerdinha 5 João Paulo 4 Mas não há nada Perdido Aqui é para quem bate 10 Tem jogo Virado Saci Perereca Agora que o Esquerdinha Tem 5 E o jogo É pegado Para você Que é da madrugada Ele está com a gente Tomou uma audiência Espetacular Bastante Gente Conosco Acompanhando Esse belo jogo Entre o Esquerdinha E o João Paulo Os Esquerdinha Está sempre aquecido A internet é o que Vivo A minha também Está vivo Eu não uso Wi-Fi Daqui Pois é Viu Cristian Cristian Ribeiro Hoje não é o dia Do gladiador E aí Boca de Cavalo Meu truta Ganhou 120 Boca de Cavalo Faz um pixizinho Para o Mazatec E dar uma força Pegar uma coca Para a mulher Que está quase dormindo Aqui nos meus braços A mulher está até babando Boca de Cavalo Meu Deus do céu Que isso O que é isso Daniel Btecu O que você quer dizer Com uma narração Inerrarável Como é que é Inerrarravelmente Rebuscada Na linguagem culta Na linguagem culta O que é isso De nada Agora Kelton Kennedy Transmissão Top Pretão Valeu Boa Círculo Eleitoral Estarei na audiência Já me inscrevi No teu canal Amanhã tem São Paulo E Palmeiras Meu Deus do céu O que será Dos São Paulinos Espero não levar Outra goleada Porque o Flamengo Pegou Quase tomou As camisas De São Paulo Minha Nossa Senhora Ô Kelton Pelo amor de Deus Não me peça Uma coisa impossível Dessa Que o João Paulo Vende Vive da Venda desses produtos A gente for lá E pedir pra ele Ele vai me dar Uma tacada na cabeça Não Boca de Cavalo Só amanhã Acho que amanhã É tarde Que esse dinheiro É ressarcido Pra você Tá bom Fabio Lana Esse ditado aí Eu também uso Aqui Os dois jogam muito bem Jogam direitinho Grande jogo seria Lobisome e Gugu É o Esquerdinha Chegando de novo Na frente Na bola raiz Aqui Chegando na frente No castigo E nem conseguiu Preparar Esquerdinha Que já dá sinais De que a idade Tá chegando Daniel Qual que é meu palpite Amanhã E deu me livre Nem sei Faz algum tempo Que eu não vejo futebol Só sei dos resultados Então não sei Como é que tá Os dois times Felipe Vila Obrigado aí Pelo superchat Guerreiro Valeu mesmo Cinco Vai roubar o vinho lá já O vinho que eu te farei Eita Que agora Que o João Paulo Conseguiu uma precisão Imensa Será que vai ter Um cinco a cinco Rapaz Felipe Vila Obrigado aí Pelo superchat Aqui Vamos ver a colocação Do JP O gladiador Ficou bem demais Ali Agora tem que acertar Essa bola Pra que haja O empate Olha Cinco a cinco Que beleza Vamos amanhecer o dia Nessa Nessa série João Paulo João Paulo Sempre buscando Erro de Escobar Você quer que o São Paulo Leve outra sacolada Rapaz Pelo amor de Deus Que enjoativa Valeu Fernando Pinheiro Obrigado Valeu Felipe Villas Obrigado aí Fã da Sinuquinha É nóis O Elton Lima Manda um salve aí Pra galera Da Sinuquinha Da Encruzilhada Bahia Um abraço A nossos amigos Baianos Os maiores jogadores Sinucas São todos baianos É Sinuca Litoral O supapo Que ele tá levando Aqui em seguida Não é pra deixar O cara realmente Com Muita Muita força Mas o João Paulo Vive de jogo Ele sabe que Nem todo dia Dá pra Vencer Do jeito que o cara Sabe Ganhar Também sabe Ter que saber Perder Já dizia O velho deitado É Pega uma água Aí Fih Tô parecendo um leão Aqui Tô até rosnando Qual foi o gênero Nos próximos dias É Esse queijinho é figura Vai Terciso Joga aí Terciso Eu sei como é que é Sou casado O que é que é O que é que é Qual que é a minha agenda Pra próxima semana Você vai ficar em casa descansando Vou descansar mais um dia E vamos descansar bastante Se aparecer algum joguinho A gente vai estar colado É uma semana que a gente não tem Muita coisa marcada Vamos ver se sai o desafio Pra gente estar transmitindo Isso, a Max Taco é patrocinador Do JP ou Gladiador Manda Vai sair nada pra sair Olha o que isso da mulher que vai comentar Você tá vendo os caras vindo para você Você é famoso, cara Cadê a estia? A estia é óculos Fazendo as camisas aí E manda umas duas pro sorteio lá Fazer um sorteio Pois é, viu Leandro Ribeiro A coisa não tá fácil não Envolvendo o Leal Tem diferença Esporte big? Você falou que tinha pegado o patrocínio do cara? Do Moranguinho? Peguei Peguei Ah, não morreu Peguei Peguei Nossa É, não morreu É, não morreu Não morreu É, não morreu É, não morreu Pra gente Quem morreu Aí Ah, não morreu Com a gente Vai dar uma Pra não me ver Tau Pai Tau O que é isso, Esquerda Jones? Que bela jogada do Esquerda Jones aqui, hein? Ah, pai do céu. O celular quase quebrou minha venta. Venta é uma coisa bem nordestina, viu? Rapaziada, e temos aqui ele, o gigante, o famoso Colibri. Vem aqui, vagabundo, fala aí. Ah, o Colibri falou que não dá palha mais em canal dos outros. Agora ele é contratado de outra empresa. Boa madrugada a todos aí, galera. Mazitec. Mazitec tá com a ilustre esposa dele aqui do lado. Um esquentando o outro. E ele quer Pix, hein? Ó, mas eu vou falar pra vocês, esse Colibri, ele maia direto. Tem coragem de mandar nada pro Mazitec comprar um frango morto aqui, qualquer coisa assim. É, galera. Observe o Pix aí do Mazitec aí, ó. Parado, tá parado. Tá parado? Descarrega o Pix aí do Mazitec aí. Daqui a pouco ele vai pedir Pix aí pra vocês aí. Entrou uns de um centavo, dez centavos, mas depois chegou tudo. Galera, só lembrar pra vocês aí que essa semana a gente tá no final de semana, tamo em Ubatuba. Semana que vem é Minas Gerais. Em seguida, Espírito Santo lá. Vai fazer, o João Paulo vai fazer um desafio com o Maico lá em Minas Gerais. Em seguida nós desce, 14 e 15, nós desce pra Espírito Santo. Em seguida, Brasília. Campinô. O Sinopelo Litoral falou que a galera vai te conhecer lá. Campinô, quem? Sinopelo Litoral. Beleza, galera. Estaremos lá. E 19, 20, 21, 22, Campinô, Brasília, hein? No Campinô acho que eu vou, hein, Colibri. Vou ver se eu vou lá pra conhecer o Gordo. Não, aí a agenda do Colibri vai seguir o João Paulo aí nessa maratona de viagens. Eu vou ficar aqui pro São Paulo, ver o que sobra pra mim aqui. Não tiver jeito, aí eu tenho que arrumar uma lavagem de roupa. É, tá lá o JP. Marca aí. João Paulo é o segundo. É, 6x5, rapaziada, de virada. Ah, peraí, já me enchei. Pois é, Luciano Sidnevesque. Mas é que deixa de ser mão de vaca e compra um pá de luva para essa branquinha que está aí do teu lado. Não, branquinha não, é o Colibri, pô. É, tu mesmo, é. É, a branquinha dele tá do lado aqui, pessoal. Tá com a mão no bolso do Mazitec. O Mazitec não disponibiliza nem 10 reais pra comprar uma luva. Tá esperando vocês mandarem um pix aí. Tá aí o Colibri, o rei da bitoca. Esse homem, ele dá um monte de brabão, mas o cara é gente boa, viu, rapaziada? Você não conhece o Colibri? Amanhã aparece lá em Ubatuba. Qual que é a cidade de lá, Colibri? Vocês vão estar? É, é... Minas Gerais é... Não, Ubatuba, Ubatuba. É Ubatuba, agora, peraí. Calma aí que ele já vai falar onde é que vai estar. É, e o esquerdinha vai surrando o João Paulo aqui. Estaremos em Ubatuba, lá na praia de Alagoinha. Entendeu? Lá na praia de Alagoinha. Então, rapaziada aí, ó, o João Paulo vai estar em Alagoinha, vai estar o Colibri junto. Então, já agenda aí pra você aparecer lá e acompanhar esses dois gigantes da sinuquinha brasileira, beleza? Tá tendo um jogo bom aí com o Moda Lista. Que dia? Sistra e Sistra. Hoje? Eu vou em memória daqui a pouco. Jogo bom ali, de noite. É... Kelton Kennedy, Mazatec, narra bem também. Quando o senhor Mazatec tá ausente, parabéns ao casal. Eu sei. Obrigada, pessoal. Eu confesso que ela beija melhor. Tô treinando ela aí, viu, Kelton? Tô pra ficar aí nos microfones e eu vou ficar no salão vendendo rifa. Lucas Matheus, boa noite, fiote. Vale a dormir, porque... Que pelo jeito ainda vai mais um tempinho até acabar aqui. 6x5 pra JP, o gladiador. Pra quem bate 10, o João Paulo precisa bater 4 no primeiro. Mais 4, né? E o Esquejinha 5. Então, se o jogo for pegadinho igual tá aqui até o final, ainda é uma boa... Uma boa maratona de partidas ainda. Pois é, viu, Kelton? E o meu amigo Rian Vinícius também. Aí, aquele abraço. Bastante gente conosco ainda nessa madrugada acompanhando esse desafio. Aí, o povo tudo viciado no sinuca, né? Impressionante como a rapaziada gosta de uma sinuquinha. Também, quando eu tô em casa, eu fico zapeando o YouTube em busca de jogo de sinuca. Em busca de sinuca, né? Esse é um vício, meu Deus do céu. Parece mesmo, viu, Fernando? Agora, você falando, lembra muito mesmo uma pele de cobra, quando a cobra descama, né? Quando ela solta a pele. Verdade. Gerson Marcos Longo. Não, Caroline não é pra qualquer um. Então, só se você mandar um superchat de 200 reais, aí eu mando uma foto particular pra você. É autografada. Lembrando pra você que tá assistindo aí e não é inscrito no nosso canal, esse chat aqui, ele tá fechado só pra quem é inscrito no canal, tá bom? Se você não é inscrito, faz a inscriçãozinha. Assim como depois você pode vir me xingar. Kiko Azevedo, você já tá por aí, filho? Já dormiu, já acordou. Tá de volta, hein? Vai sim, viu, Vinícius. Apesar que logo, logo ela tá super famosa, né? Tá sempre aqui narrando também. Daqui a pouco todo mundo conhece essa... Essa bela senhora que nos acompanha nas noites de live por aí nos bares, né? Inclusive, ela já tá no meu Instagram, vai lá. Masdexinuca. Estamos nós aí num chalé tomando vinho e comendo fundu. Já comeu fundu? Nunca vi esse bagulho não, mas... É que é francês e os caras escrevem fundu. É, mas é fundi, mas em francês é fundu. Ai, meu Deus do céu. Tem umas palavras aí em francês que não tem cabo em meta, né? Por exemplo, o cara vai comer um buffet. Você vai comer um buffet, tá escrito buffet. Não, não tem jeito, né? Ah, ver, Mário. Essas palavras em francês aí é complicado. Cadê o barco? Já foi? O barco já foi? Boa, Kiko Azevedo. Vai lá lá no Instagram, pode olhar nas fotos. Você vai achar a Corliner junto ao Pretão. Valeu, obrigado a todo mundo. Kelton Kennedy, nego véio. Vou fazer uma rifa com um sorteio de camisas aí logo, logo. E aí você pode participar. Se você for um feliz ganhador, mandando um pix de 10 reais, a gente vai enviar pra sua residência, tá bom? Não, Gerson, Marcos, é desnecessário, tá bom? Boa, Kiko Azevedo. Vou lá seguir lá sim. O pix sai na tela, rapaziada. É isso aí, 949-29-5199. Mas ainda eu vou fazer um post e vou colocar lá na comunidade do canal. E aí a pessoa vai mandar o pix e naquela parte de comentário o cara vai mandar pra gente aí o... O cara vai mandar pra mim o número e a gente vai colocar na rifa lá, tá bom? Aí eu tenho a camiseta do Maico, tenho a do Gugu Semedo, tenho a camiseta do Cobrador, tenho a camiseta do Jarbas, tem bastante camiseta lá pra gente fazer uma rifa aí e mandar pra você aí que é fã da sinuquinha. Renan, aquele abraço aí, filhote. É uma japonesa. Na verdade ela é chinesa, gente. Ela é uma chinesa. E aí, dona Clotilde. Dona Clotilde, o único travesti operado do YouTube. Olha ele aqui, tá na live. Quero abraço, meu amigo Júlio. E agora? Marca aí, criança. 6x6, hein? Que pegada esse jogo. Um abraço aí pra dona Clotilde, sinuca. Se inscreva lá no canal do meu amigo Júlio. Mundico Almeida. Deu um abraço pro Romarinho. E aí, eu apertei aqui pra aquele ponto. Opa, gente. Você viu? Não, você pôr pra você agora. Não. Quando cai aqui, ó. Onde caiu, eu aperto o ponto. Aí, o que aconteceu aí, ó. Aí, quando eu fiz isso, eu apertei no vermelhinho de novo. Eu já apertei no vermelhinho de novo. Tá escrito. Deseja encerrar a live aí, porque rapidinho encerrei. Ah, mocho. Gente, eu apertei no vermelhinho. Ah, eu falei que voltávamos A bateria tinha Tinha acabado aqui, rapaziada Do celular e da minha bateria reserva E eu enchendo linguiça aqui Acabei esquecendo a A carga, né? Tá 6,95 Deixa eu ligar o outro, senão esquece também aqui Luciano Satis Neves, que mais é que meu filho O mais velho estuda na UFRG Universidade Federal do Rio Grande do Sul E cursa a língua japonesa Mas também estudou mandarim Pede para a senhora Corolla e me mandar um oi em chinês O chinês dela é péssimo O chinês dela tem muito sotaque Assim que ela não fala muito bem nossa língua ainda Eita lasqueira Seis a seis, hein, gente? O cara quer mandar um oi japonês Chinês, né? Chinês é japonês aqui Rapaz, que jogo pegada esse aqui, hein? Desses dois meninotes aqui Rapaz, nessa hora da madrugada A gente pode se divertir, né? É um pouco mais tranquilo Então tem que realmente levar a vida na esportiva A enquete, eu acho que não dá para tirar agora não Só quando terminar a live Porque ela aqui, para mim, ela não aparece, tá bom? Ela, para mim, não aparece, rapazada Por isso que eu não tirei e comei a mesma live ainda do começo lá Então não é possível a gente retirar ela Boca de Cavalo me mandou mensagem Olha aí o Boca de Cavalo no... Olha lá, tá vendo como o nome dele não é? É o Vinícius Gomes, o filho da mãe, ó Aí, Boca de Cavalo, meu truta Não, foi a bateria que tinha dado uma quedinha aqui Descarregou E eu não vi Tanto a do celular quanto a bateria do carregador Tinha zerado aqui Mas eu tenho, eu ando com três baterias Então, só troquei ali um minutinho e já está de volta É, rapaziada, sete a seis, hein? Que beleza, que lindo A gente tinha bastante, mais de mil pessoas Pelo jeito a rapaziada aproveitou que deu uma quedinha aqui e acabou indo dormir, hein? Alan Silva, a primeira vez que caiu foi essa ou... Fiote E já... Já estamos de volta aqui Deu nem tempo de você perceber que tinha caído Aqui é o Boca de Cavalo, meu Deus do céu Boca de Cavalo, vou mandar você pra estar no nosso grupo lá de WhatsApp Que você vai ser... Vai ser da hora lá no nosso grupo Vou te mandar o link aí do... Mano, você é dos nossos, cara Deixa eu mandar aqui o link pro Boca de Cavalo aqui Que esse moleque é... Entra nesse grupo aí, Boca de Cavalo A gente quer você lá Olha lá, cara Ele mesmo se chama de Boca de Cavalo Olha aí, o Boca de Cavalo vai estar no nosso grupo Ai, caramba, mano Força, Boca Boca, entra lá, meu filho Esse grupo aí é da resenha Você vai gostar lá, viu O cara me baneu O que que é o morador... Quem é o morador aí, fala pra mim Quem é o morador aí, fala pra mim Que a gente já conversa com o cara lá E se a gente tiver o nosso grupo, mas vamos pra cima É, o Boca de Cavalo aqui é o morador aí, fala pra mim É, o Boca de Cavalo agora estou fazendo... Mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp dizendo que foi ludibriado por alguém aí da nossa transmissão Não, o que fazer leilão, mostrar que era online, tá louco? Não, Luciano, já está bom de olho e agora ela está quase dormindo aqui do meu lado Esse jogo aqui não é apadrinhado não, rapaziada O dinheiro está em cima da mesa O jogo é pegado mesmo Patrão do João Paulo contra o pessoal de Osasco Que está colocando o dinheiro na esquerdinha 7x6 pro esquerdinha, esquerdinha na frente Precisa bater apenas 3 partidas aqui pra levar as folhas E o João Paulo tem que bater 4 É só atualizar a live aí, rapaziada Guilherme Bosco Júnior Não existe esse negócio de treta, rapaziada Não se engane, não existe treta entre youtubers, tá bom? Pode haver uma disputa, alguma coisa, mas Treta não existe Afinal, a gente está sempre nos mesmos eventos Então não tem como você brigar com ninguém, né? Porque daí você vai encontrar a pessoa Em outro evento e aí fica esquisito E aqui o João Paulo Uma chance de fazer um 7x7 Vai escalar de mim, tem que ser desce naipa aí, ó Você tem que levar o brinquedo lá pra escapar de quem? Tem que ser desce naipa aí, ó Tem que ser desce naipa aí Tem que ser desce naipa aí Não existe, né? Tem que ser desce naipa aí Não existe, né? Não existe, né? Vamos passar de novo É um passa-passa da bola danado aqui, hein, rapaz do céu É, a Copa Mazitec ainda demora um pouquinho, viu, gente O financiamento ainda da Copa ainda tá meio difícil ainda Vou falar com o meu amigo Colibri aí, se ele quiser patrocinar a Copa Mazitec, galera, tá com um baú de dinheiro em casa, não sabe nem onde coloca Ele não faz essa Copa se não quiser Esse baú tá guardado na casa do Colibri, viu, gente, debaixo da cama dele Pode ir lá buscar É, aqui a defesa do JP agora vai ter que ser bem precisa Colou a bola 13 na tabela aqui, dá a chance do esquerdinha dar ali um espeto ainda É, armou o Arapuco o esquerdinha, chamou o JP E agora, ó É, esse esquerdinha aí não é de brincadeira não, viu, gente Rapaz, que bola, rapaz, que bola foi essa do esquerdinha agora Oita Oito a seis, rapaziada, jogo pegado, hein Moleza pra ninguém aqui, uma esquerdinha foi bem agora Conseguiu ir na frente do JP, o Gladiador Duas a menos Jogo duro Boca de cavalo falou que foi bloqueado na live aqui O Boca de cavalo foi bloqueado Isso, tem gente bloqueada pra cacete aqui, hein Boca de cavalo foi muito mais O que é a Narc pensou que foi bloqueado? Bom, comida Então para a boa Olha só Vamos, vamos, vamos Qualição General Mais Inglésio Na Minha Anime That Obrigado. Obrigado. Bom, voltei. Estava aqui tentando ver se o... O que quer dizer, o Boca de Cavalo falou que você bloqueou ele. Por que você bloqueou o Boca de Cavalo, hein, rapaz? Boca, manda mensagem lá pra ver se aparece. Você que bloqueou, né, Kikazevedo? Na maldade, bloqueando o meu amigo Boca de Cavalo, não pode fazer isso, hein? Ricardo Girotti acordado também, uma hora dessa? Cláudio Tomás. Cláudio Tomás. Olha aí o Boca de Cavalo falando que o Kiko Azevedo não pagou o Boca de Cavalo. Então, o Kiko Azevedo vai deixar de ser moderador do nosso canal por... Desse jeito você vai deixar de ser moderador, viu, Kiko, concentrado nessas polêmicas, viu? Bom, eu liberei todo mundo que tava bloqueado lá, né? Então, vamos aí, rapaziada, a gente mantém o respeito e vamos seguir nossa live aí na humildade. Boca de Cavalo disse que o Kiko bloqueou ele, mas não sei se é verdade. E aí, Marcelo Alexandre, beleza? Então, vamos torcer capaz, volte a reinar aqui, senão a gente vai fazer igual fiz de uma outra vez, tirar todos esses moderadores e recolocar só quem nos ajuda mesmo. Marcelo Alexandre, hora dessa, filhote, é tarde, hein? Esquejinha vendo o que que faz da vida aqui, se vai naquela bola cinco matando, se mata essa daqui e dá duas menor, tá ali no dilema, esquerdinha. A gente vai tentar dar o prego atrás da bola cinco. A tacada é meio difícil de ser executada, hein? É. Não foi lá uma boa defesa que tá passando pra bola... Bola quatro? Jogo oito a seis. JP agora tem a chance de fazer a... Fazer a sétima parada e ficar oito a sete. No toque, João Paulo, o que que é isso? Que qualidade, fiote. Oito a sete. O Alá. Ô, na área do Porto, aí sim, hein? Trabalho é tarde, hein? Icaro Silva, seja bem-vindo. Éder Pitondo. Olha aí, o Kika Zevedo se defendendo. É uma treta agora, tentaram... Passar a perna no Boca de Cavalo. E o bicho tá pegando no nosso WhatsApp, aí. Audrey Francisco. É, Kiko. O pessoal tá contra você, hein? Anderson Vaga. Claro que não sei. Eu não conheço ninguém que tá... De moderador. A rapaziada pede pra colocar de moderador. Mas a gente coloca e... Depois eu vejo que tem alguém bloqueado. Eu desbloqueio lá. E aqui a esquerdinha. Matando tudo, hein? Marcelo Alexandre, eu sei que o bicho tá pegando o Boca de Cavalo. Envolvido em polêmicas aqui na nossa transmissão. Botei. Então vou botar pro nosso jogo e esquecer essa briga desses moderadores, né? José Bia Souza. Salve, fiote. Pois é, viu, Kiko Azevedo. Isso é sacanagem, na moral. Tô com uma raiva. Eu pago... O cara, quando vai me pagar, não paga e ainda me bloqueia. Então, Vinícius Rossini, por isso que tem a Bet Sinuca pra você fazer o seu investimento lá, né? Você fez o seu investimento fora de lá, você não tem proteção nenhuma a respeito da sua aposta. E vamos dizer que você aí comeu grama nessa transação via Pix, tá bom? Então, se você não fez por um meio seguro, a chance de você ter perdido essa grana é grande demais. Rian Vinícius. É o seu xará aí, o Vinícius Rossini. Então, mas o moderador eu não tenho como controlar. Ele só controla palavrões, essas coisas aí do chat, né? Não tenho poder de obrigar ele a pagar uma aposta, tá bom? Inclusive, ele... A participação do canal dele é só nessa parte de moderação. De controlar o chat, não é a outra possibilidade. E o Boca de Cavalo, infelizmente, comeu partida nessa daí, né, Boca? Se você faz essa aposta direto na Bet Sinuca, com certeza, você não ia perder o seu investimento lá. Segou a bola, o esquerdinho ali. Olha aí, Carlos Wilson, o nome do Kiko Azevedo, hein? Olha, o Kiko Azevedo se defendendo. Boca de Cavalo, inclusive, expondo o WhatsApp do rapaz aí. Que fez uma aposta com ele e levou a grana dele, hein? Rude Escobar, um biotônico, é? Faz tempo que eu não ouço falar de biotônico. Antigamente era bem comum, hoje já não é tanto. Matheus Dandas, um alô pra Andresa. De Mossoró? Olha aí, o DDD do Kiko é 93. Então, Boca de Cavalo, acredito que você comeu o partido nessa daí, hein? Já mandei, Matheus, já mandei o salve pra ela. E aqui o João Paulo com a possibilidade de... Olha, o esquerdinho malandro vai dar a bola menor ali pro João Paulo, deixar a caturzinha da boca. Se ele sair e dar o prego dentro da boca lá, ele complica a vida do esquerdinho. Se ele errar, aí quem fica complicado na situação, acredito que seja ele. Miguel, o Dave, que é um abraço aí pro Davi do Grajaú. Calma aí, né? Já vai embora. Falta só duas partidas. Anderson Vargas, qual deles? Boca de Cavalo, eu tenho muito moderador aqui, mas o nome de todo mundo eu não conheço não, viu? Então eu tenho que olhar lá naquela lista de moderadores lá pra ver se tem algum Kiko. Kiko não, é Kaique, né? Eita, errou a bola esquerdinha. E a bola não sobrou boa lá, viu? A bola esquisita pro João Paulo. Soltando. Ah, a bola é uma bola esquisita que pode errar, fica travada ali no da boca. Ixi, Maria, quase deu branca ainda, hein? Vamos ver se o esquerdinho executa e pifa. Nossa Senhora. E vai dando sorte a esquerda de ônibus. Não, deu branca. Oito. Oito a oito, hein, crianças? Pau fechando na madrugada aqui em Osasco, no Palá de Onibus. Pau fechando na madrugada aqui em Osasco. Pau fechando. O homem mata demais a esquerdinha Pegou mal na outra bola aqui Mas ele mata algumas perigosa Liga não meu amigo Vinícius Boca de cavalo Acontece isso aí Amanhã outro dia se recupera essa grana de volta O João Paulo preferiu matar a bola da esquerdinha Para dar duas menor Tentar fazer uma defesa Um jogo estratégico ali Esquisito o João Paulo Acabou deixando Bola 11 bem preparada Não foi uma boa jogada Esquerdinha Que mão é essa esquerdinha O homem mata aí Não é brincadeira Sete bolas João Paulo na mesa Esquerdinha Tem apenas uma Não é brincadeira Não é brincadeira Salto da divisa Aquele abraço aí Icaro Silva Caique Silva Aquele abraço também Conde Alves Isso tá aberto lá É Mazitec Sinuca Só coloca lá que vai aparecer Entra lá e dá um salve Todo mundo acha Facílimo Mazitec Sinuca Não tem segredo Que João Paulo Será que consegue finalizar Essa bagaça Ô Vinicius Agora infelizmente Não dá Porque aí eu teria que parar Aqui Tá finalizando Mas eu tô com seu zap Assim que eu conseguir Eu te dou uma olhada lá E te mando Se eu tiver algum moderador Com esse nome aí Eu te falo Tá bom Não JP Assim não Fiote Lamenta-se ali A péssima atacada O JP Esquerdinha não vai perdoar ele Vai descer o sarrafo Eita Lasqueira do Pé da Goiabera Que pegou ruim Agora o Esquerdinha Quase arrancou as unhas Na tabela ali Pegou esquisito Na atacada Minha Nossa Senhora Ainda deu sorte Que acabou defendendo O JP aqui Joga nos pau Crianças Nos pau Da Goiabeira João Pé Lamenta-se aqui A Jogada do Esquerdinha E agora ele deixa mais uma vez O tiro para o Esquerdinha Dá um tapa na mesa ali Enche a mão de giz Enche a mão de giz E fica o tiro para o Esquerdinha Aqui E essa bola bateu direto ali Se eu estou na arbitragem ali Ele perdia duas bolas Mas como a gente não pode interferir na transmissão Vamos deixar isso para lá Mas acho que bateu direto na bola 6 lá João Paulo tentou um 3 tabela ali Conseguiu Deixar a bola de novo Em boas condições Para o Esquerdinha Executar E pifar a bagaça Marca aí Vitor É rapaz 9 Para a esquerda No Esquerdinha pifado Essa é a última transmissão de hoje Tá bom E logo após Vou estar Me desligando por hoje Amanhã estaremos em Itaquera A transmitir os jogos Do torneio do Vitinho Um jogo de 3 bolinhas Lá na zona leste de São Paulo Calma meu amigo Boca de cavalo Não esquenta a cabeça Uma hora o rapaz aparece aí Pifou o Esquerdinha Para quem bate 10 E bom que o jogo é numerado É um jogo gostosinho Da gente transmitir A disputa não é uma disputa Tão rápida Quanto 3 bolinhas E o jogo bonito O que é isso Luciano E com quem é que você está falando De que O jogo está bom O jogo está gostosinho Bom jogo É aqui O João Paulo tem que bater Essa daqui Para fazer um Um 9x9 Que jogo duríssimo Meninos e meninas Esquerdinha Para você que não conhece É a primeira força Também na sinuca É que ele acabou ficando Uns dias aí Preso Cometeu alguma infração E acabou ficando Fora da sinuca Durante 2 anos Ficou as custas Do estado E não estava No jogo de sinuca Mas ele é muito forte Se tivesse acontecido Isso com ele Ele estava bem mais famoso No mundo da sinuca É o jogo aberto Agora do esquerdinho Rapaziada Será que ele consegue Varrer a mesa E o esquerdinho Não tem esse negócio De De bater bola no toque O negócio dele É quebrar no meio A bola O homem é ignorante Demais nas pancadas Esquerdinha É, está com cheirinho De um 9 a 9 Aqui O cara que pôs A sua investimento Na beta sinuca Lá Deve estar apreensivo Aqui Acho que nem dormiu Ainda Querendo saber Quem vai ficar Com essa Com essa disputa Que bola do JP Que beleza Que lindo Que gracinha foi essa Só um tapinha Na bola Aqui Espetacular Boca de cavalo O que eu posso fazer Com o rapaz É tirar ele de moderador Porque ele não foi justo Mas Mais nada Posso estar fazendo com ele Que sapatada bonita Do JP E a bola caprichosa Vem aqui Fica na cara Da bola um Para ele deixar Açucarada Aqui Fazer um 9 a 9 Se a esquerdinha Não fechar Errou a colocação De bola JP Tá ruim João Paulo Aqui Mão do homem Não tá tão perfeita Nessas preparações Últimas Aqui Com isso Vai dando Milha gato Deixando a esquerdinha Confortável Aqui Para tentar fazer A fechada É Agora conseguiu Preparar Vamos ver O que vai fazer O esquerdinha Exatamente Daniel Rocha Faz na Bete Sinuca Que lá não há A possibilidade De você levar Um calote Ela é mais seguro Que o João Paulo Deixou A possibilidade Do esquerdinha Tirar A bola um Daqui Com a A quatro E assim O fez Ave Maria Quase que ele Matou a bola quatro Armou o jogo Quase inteiro Do esquerdinha Ali E o João Paulo Acho que vai Dar uma bola menor Novamente Tentar desarmar O esquerdo Na verdade Ele não Matou o cara O cara Ficou só Machucado Rapaziada Fez uma Bela saída Que o JP Gladiador E agora O esquerdinha Não pode Dar milha gata Em situação Nenhuma Vai ter que sair Pelo jeito Ele vai aplicar Um efeito Contrário É efeito Contrário Vem a esquerdinha É isso Ou não Calculando a esquerdinha Fumando ali Aquele Derby suave Deu uma estragada Enxergando Mais do que O Júlio Do canal Dona Clotilde Esses três binóculos Pelo amor de Deus Se aquele homem Pega a formiga No chão Com a unha Enxerga bem demais A esquerdinha Vai fazer O que é ali Tá calculando É estranho A esquerdinha Acho que o efeito Contrário É que era melhor Ver a esquerdinha É perigoso Ele errar Essa bola E Esquerdinha É um monstro Meu Deus do céu Mas também Ficou bom Para ele agora O João Paulo Ficou bom Para o João Paulo Na verdade Só preparar Ela lá Deixa essa bola Um no açúcar JP calcula Se vai na boca Da direita Ou na esquerda Acho que ele vai Para a direita Não sei porquê Errou de novo JP Gladiador Não consegue Preparar a bola Um e com isso Vai Dando a chance Do esquerdinha Pegar ele Num prego O esquerdinha Não conseguiu E aí com isso Ele vai Obrigar o João Paulo A dar um tiro Ali E não tem o direito De errar o João Paulo Nessa bola Bola 14 Esquerdinha Ficou na posição Gostosinha Para ele executar É 9x9 Marca aí 9x9 JP Conseguiu executar Essa bela bola Com extrema Qualidade Uma jogada Um pouco arriscada Havia uma possibilidade Imensa De ele perder Essa partida Mas ele conseguiu Com seu braço ali Frio Nessa madrugada Aqui em São Paulo 8 graus Obrigando agora Esquerdinha Aí tomar uma água Esfriar a cabeça É um 9x9 O jogo empatado E aí Quem vai vencer Rapaziada Pois é 9x9 9x9 rapaziada 9x9 O esquerda Chamou para subir Um pouco a aposta Mas não pode É 9x9 Para quem bate 10 E um Paulo Centro sarrafo Lá Não quero nem saber Tentou Acertar o esquerdinha Com um bolão pulando Ali Mas não conseguiu Não deu certo Pronto Conseguiu convencer o esquerdinha Ele voltou para o jogo Queimaram o esquerdinha Tiraram o esquerdinha No sério A tipaquinha é o seguinte Então rapaziada Decidiu-se o seguinte Como O estúdio é livre Não foi castigado Não saiu bola Bom Então depois de uma De uma polêmica aqui Agora a gente vai para A decisiva desse 9x9 Complicado Boa pergunta Se fosse regra limpa Eu sabia Mas regra suja E aqui com isso O esquerdinha Queimou-se no jogo Perde o seu ponto De equilíbrio Começa a resmungar Do lado De lá Conversa com um Com o outro Explicando a situação Parece-me um pouco O queimou-se no jogo O Victor Dá uma olhada Que tempo Que tem aí De live Certinho 5x29 5x21 5x21 Não é que eu vou pegar Esse lance Depois para pôr Na polêmica Deixa eu marcar Aqui 5x21 Bom Agora pelo jeito O esquerdinha Queimou-se no jogo Não conseguiu colocar O nervo no lugar Após essa polêmica Acabou Vai perder a parada Para o João Paulo Aqui ficou nervoso Não teve mais juízo Para jogar o jogo Mexeu no equilíbrio dele E o João Paulo Não está perdoando Ele vai armar a bola Bola Ais Agora E a situação Esquerdinha Chuta O Giz Aqui está nervoso Complicou a situação Da esquerda Nesta Parada O povo ainda grita Força Esquerdinha Recupera-se Amanhã Polêmica Do nosso grupo Quem será Que está certo Nessa história Esquerdinha Ainda resmugando Apontando o dedo Bravo Esquerdinha No jogo Não ficou feliz Com essa Com esse desfecho Aqui dessa bola Tem para o lado Do fora da mesa E você De casa Quem está certo Manda um para certo Dois está errado E vamos ver Quem vai estar Com a razão Um para certo Dois para errado Vamos ver Quem tem razão Nessa situação Olha o Ricardo Falou que Esquerdinha Está certo 3-1 E 1-2 4-1 É parece que A rapaziada Concorda Com Esquerdinha Polêmica Agora Do nosso chat No geral Agora está O dois vencendo No momento Minha nossa senhora O povo O povo está Meio Meio imparcial Também aqui Não sabe Para que lado Vai torcer O dois agora Eu acho Passou na frente É polêmica Para amanhã Rapaziada Polêmica Para amanhã Só é mais essa Aqui Número 1 Agora crescendo Bem mais Gafaram Esquerdinha Diz meu amigo William Também Eu não conheço Muito da regra Suja Não sei É uma regra Que eu não pratico Muito Lá onde eu moro Só se joga Regra limpa Dificilmente Regra suja Vou ter que levar Esse assunto Amanhã Para o grupo Vai haver Um debate Gigante Que no meu chat Está meio complicado Da gente conseguir saber Quem está certo E ali o João Paulo Não quis rolar A bola Bola Ais para a boca Esquerdinha vai defender Ela é a totózinha Para defender Perfeito Esquerdinha Quem será Que vai vencer Essa daqui Olha o Padeiro Está indo na live Com a gente Salve Padeiro Rapaziada Conosco Na madrugada O esquerdinha Perdendo aqui Com certeza Ele vai resmungar Bastante O João Paulo Ficou espetado Resolver Dar uma bola menor O esquerdinha Aí Não O esquerdinha Os nervos do esquerdinha Estão totalmente Fora do lugar Já jogando Desanimado Não Estão felizes Com o desfecho Do jogo O esquerdinha Não quer falar Ele ganhou No grito Eu deixei ganhar Lá no grito Porque isso é grito O jogador É malandro Que roda o mundo todo Fala uma Sera dessa Eu fiquei Foi quadrado Nem dei conta De jogar mais E como é que joga Com os caras desses Eu fiquei dois anos Trancado Todo mundo sabe Vou encarar eles Eles tem que ganhar Da gente No grito Roubando Porque isso aí é roubo Isso aí é roubo Desculpa aí Qualquer coisa Mas isso é roubo Esse taco forte Para mim nem jogadores É Está aí a esquerdinha Esquerdinha chateada Com o desfecho do jogo Aquela bola 1 Lá realmente Eu não vou entender Ele tem uma certa razão Porque eu não conheço Muita regra suja Não posso afirmar realmente Que saiu uma bola Mas pelo que eu conheço De jogo O bolão pulou fora da mesa Caiu uma bola Saiu uma menor Do adversário Agora já não sei mais Como é que a gente vai Chegar a um consenso De quem está certo ou não Vamos consultar o Cobar Que é o grande conhecedor De regra de Numerada E com isso Levaram Os 3 mil reais Do esquerdinha Tchau Tchau